E aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês o guia de arma E a arma do dia aí vai ser a Remington New Model Arm Essa arma aí foi inserida aí no Bert, ela não existia em nenhum outro mapa da série de zombies E ela é tão boa quanto a Mark Stu, muita gente só lembra de falar um pouco aí da Mark Stu Mas eu acho ela tão poderosa, eu prefiro usar na verdade essa arma aí do que a Mark Stu Porque ela é muito mais fácil de dar o headshot Então vamos um pouquinho da descrição dela, é o seguinte Ela vai ter 6 balas aí na arma e de reserva 84 Após fazer o P.E.K.A. Punch aí ela vai ter 12 balas na arma e mais 96 aí de reserva para você utilizar O Reload Time dela aí vai ser médio, o tempo de recarregar dela vai ser médio E a distância de alcance aí da arma é uma distância longa, ok? O Recoil dela vai ser um Recoil moderado e o Fire Mode dela é semi-automático Ou seja, se você clicar mais rápido, mais rápido ela vai sair a bala Eu gosto muito dessa arma aí, ok? Eu já testei ela aí e ela é muito parecida até com a Python Mas eu acho ela ainda mais forte do que a Python Sendo que você consegue dar 1 shot 1 kill aí até um round 10, 11 E o headshot dela é muito forte, mas é muito forte mesmo Depois que você faz aí o P.E.K.A. Punch Ela se torna a Sassafras Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas é um nome bem estranho até E ela se torna ainda muito mais poderosa Você consegue utilizar ela até um round aí 40 ou mais Eu já fiz teste utilizando ela no 40 Até 45 Você dando um headshot nos lumbis Você vai ter uma facilidade muito grande de matar E a pontaria dela é muito boa Inclusive você usando aí o Reapfire Se você utilizar na mira aí Eu sempre tenho uma meio que uma percepção Que quando se utiliza a mira Você dá muito menos headshot do que se utilizando o Reapfire Então faz esse teste aí também com vocês Vocês vão gostar de utilizar aí a Sassafras E na minha opinião é o seguinte Ela é uma arma muito boa Inclusive depois que você faz o P.E.K.A. Punch Porém a munição dela é muito curta Eu acho que eles deveriam ter colocado ela como uma dual wield Ou se não para ficar na verdade a dual wield Para ficar igual a Mustang Sally Igual a primeira pistolinha que tem no jogo Ou se não eles duplicarem aí A quantidade de munição reserva que nós temos Fora isso a arma é espetacular Vocês podem fazer aí o teste aí De até quando vocês vão chegar em round alto com essa arma Vocês vão gostar dela Vocês podem ver aí que a facilidade de dar o headshot é muito alta Novamente eu estou falando isso Então eu espero também que vocês tenham gostado dessa série Que eu estou trazendo aí Que é o guia de armas Que eu vou tentar trazer aí as novas armas de cada mapa Então é isso aí galerinha Se você não é inscrito aí no canal Inscreva-se no canal Te vejo no próximo vídeo Valeu, paz a todos e até mais Tchau Tchau O que é isso?